Shhh Scream Bush on the track Conheço beira quando vê você 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 Aqui todos lindos são famosos Todas fitas são lindas Todas vendas são frik pode Conheço beira quando vê você Scream Bush on the track 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 Conhece a beira quando vê você Aqui todos os negros são famosos Todas as fitas são lindas Todas as fitas são fricóis E esse beira quando vê você Slim voice on the track 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 Conhece a beira quando vê você Aqui todos os negros são famosos Todas as fitas são lindas Todas as veias são fricóis E esse beira quando vê você Slim voice on the track 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 Plane Slim voice on the track